O Maranhão participando deste ato importante, fortalecendo a democracia, mandando para Brasília mais 34 militares da Polícia Militar para participar deste ato importante. Em Brasília nós já temos 46 policiais militares, somando nós teremos 80 policiais representando o Estado do Maranhão na Força Nacional de Segurança Pública. Todos esses policiais são especializados. Esse efetivo que está indo não vai inviabilizar o policiamento aqui na região metropolitana, o policiamento no Estado como um todo. Com isso a gente vai dar a nossa contribuição do Maranhão para a democracia do país.